Mas ele fazia tudo ser muito simples, o toque que ele dava, de primeira... Ah, caiu aqui por acaso? Você vai gostar desse corte, porque o canal Resenha com o TF é feito com muito amor e carinho. Deixa o like, inscreva-se, porque todos os dias você encontra cortes e também entrevistas à íntegra. Veja aí, porque esse aqui ficou bem legal. Como que era trabalhar com o Matheus? Como que foi jogar no Bairro de Munique? Que já tava ali naquele caminho de virar o time que virou nos últimos anos? Foi um grande privilégio trabalhar com o Matheus. Ele, como jogador, pra mim também foi um cara diferenciado. Porque ele conseguiu fazer um papel dentro da equipe muito interessante. Ele não era o meio atacante da equipe. A gente tinha o Mehmet Scholl, que era o meio atacante. E ele era, na realidade, o líbero que virava volante. Mas ao mesmo tempo ele pisava na área. Só que ele pisava na área. Por exemplo, o que o Edmilson fez. Fez, inclusive, o gol, mas tudo bem que foi num lance quase que de bola parada. E acabou ele estando ali muito próximo. Mas o Lothar Matheus era um absurdo como ele conseguia ter a leitura do jogo. Então ele realmente, assim, ele foi um dos melhores jogadores. Que eu tive a oportunidade de jogar com muita leitura do jogo. Ele não era extremamente habilidoso. O Matheus não era aquele cara habilidoso. Ele era um cara simples de jogar. Mas ele fazia tudo ser muito simples. O toque que ele dava, de primeira, muitas vezes dominando. E a liderança que ele tinha era impressionante. A única coisa que eu percebi é que ele era muito ele. A coisa, por exemplo, totalmente diferente do Zico. O Zico sempre assim, abraçando todo mundo. Fazendo as pessoas entenderem o quanto ser simples é muito bom. Até o rapaz falou uma... Não sei se foi você que chegou a falar com a gente antes aqui. A questão da simplicidade. Sim, do Zico. Do Zico do Pelé. Isso. Qual é a frase mesmo que você falou? Achei maravilhoso. Qual delas? Como é ser simples. Ser simples acho que fascina as pessoas, né? É, mas assim, você falou duas vezes a simplicidade. Porque é muito bom. Então, assim, tudo bem. Agora, daqui a pouco eu lembro de falar. Daqui a pouco você lembra. A idade tá chegando aqui, às vezes eu esqueço. Mas, é, isso aí eu tô com 59. Eu tô esquecendo. O Zico, o Zico é esse cara simples, cara. Que, sabe, se ele chegar aqui... A simplicidade encanta? Ele vai... Acho que a simplicidade encanta, né? É, porque ele vai receber, vai falar com todo mundo. Ele vai tirar foto. Ele vai levar tempo. E o Matheus já é aquele cara mais... Mais na dele. Mais estrelinha e tal. E ele era muito, pensava muito nele. Mas ele era um cara muito maneiro. Eu me dava muito bem com ele, porque talvez, assim... Lembra a palavra. Sabe ser ídolo. O Zico sabe ser ídolo. Exatamente. Ele não deixa essa coisa subir a cabeça. Ele é um cara que continua sendo o mesmo cara. Muito simples. Atende todo mundo. Assim como eu vi, tive o privilégio de ver o Pelé fazer a mesma coisa. Então, esse é impressionante. E, então, assim... O Matheus comigo, ele já era outro cara. Talvez por eu ter sido campeão do mundo. Também ter tido o mesmo nível. Vamos dizer, um pouco abaixo. Mas o mesmo nível dele ter sido campeão do mundo. Ele me respeitava bastante, né? E ainda nessas idas que você tem lá, a Munique. Quando você encontra com ele, existe esse respeito dos jogadores atuais. Muito, muito, muito. Antigo, por você ter sido campeão do mundo pelo Brasil. Como que é esse encontro? Não, até hoje, assim, a torcida, de uma forma geral, existe um respeito muito grande com o ex-jogador. Quando a gente entra em campo, a gente é aplaudido, é gritado o nosso nome. E a gente, entre nós, ali, é muito bom. Lutar com o Matheus, tá com o Mehmet Shaw, o Paulo Sérgio, o Zé Roberto. Que são várias gerações que se encontram. O Effenberg, eu não tive o privilégio, a oportunidade de jogar com o Effenberg. O Elber também, né? Elber também não tive a oportunidade de jogar com ele. Mas eles jogaram um pouco depois de eu ter saído lá. Então, assim, é muito bom rever essa rapaziada toda.